Olha aí, as fiscalizações para evitar ou dispersar festas clandestinas continuam. A ação é conjunta com cidades da região metropolitana de Campinas. Sobre esse assunto, vamos conversar com a Rose Guglielminete. O pessoal está queimando a pestana para tentar convencer as pessoas de que não é hora de fazer aglomeração, né Rose? Boa noite. Boa noite, Sena. Boa noite a todos. Olha, Sena, não está só queimando a pestana, não. Os gêmeos tiveram que usar gás de pimenta e granada de fumaça em três pancadões aqui na região de Campinas, na periferia de Campinas, ontem à noite, porque eles fizeram uma força-tarefa que começou essa noite, vai até domingo para poder fiscalizar e evitar essas festas clandestinas. E no Parque Campo Belo e também no Parque Osiel, a GM foi recebida com pedradas e com muita hostilização por parte dos frequentadores. No Campo Belo, por exemplo, num dos pancadões, tinham 400 pessoas, obviamente todas sem máscara, sem distanciamento social. E quando a GM chegou lá para poder dispersar, né, ou pedir para que eles acabassem com um pancadão, a GM então foi recebida com pedras e garrafas e não teve outro jeito a não ser utilizar o gás de pimenta e também essas granadas de fumaça. Então, em pelo menos três fiscalizações de ontem, a GM teve que usar um pouco da força, disse que não teve ninguém ferido, mas houve ali uma hostilização. A GM fez ontem 195 fiscalizações em bairros como esses dois que eu coloquei, além do Taquarau, Cambuí e Jardim das Palmeiras, Recanto do Sol, que são locais que eles perceberam no Departamento de Inteligência, de que haviam festas já marcadas e que teriam aglomerações. Então, a GM esteve neste local e conseguiu dispersar a cena, presta atenção nesse número, 1.200 pessoas. É muita gente para um dia só. Então, eram 1.200 pessoas que estavam reunidas em pancadões ou bares na região do Cambuí, por exemplo, e no Taquarau, o que a guarda colocou foi que quando eles chegavam nas ruas ali, onde estavam os bares, para poder começar a fazer intervenção, os próprios donos de bares começaram a fechar as portas justamente para poder evitar a multa, que é uma multa pesada de 18 mil reais e para os frequentadores de 1.200 reais. Enfim, eles não conseguiram multar ninguém, mas eles conseguiram dispersar e acabar com a festança do Covid, da Covid, do coronavírus, vamos assim dizer, de 1.200 pessoas. Eu acho o seguinte, Sena, é muita irresponsabilidade, porque nós tivemos nessa semana a coletiva do prefeito e do secretário dizendo que eles iam fazer esses eventos justamente com todas as cidades para poder evitar um crescimento da doença e o risco de nós termos uma terceira onda aqui em Campinas, na região, já que os leitos de UTI estão com uma taxa de ocupação bem alta. Olha, Rosa, esse pessoal, essas 1.200 pessoas aí, ou não tem a menor preocupação com a própria saúde e não tem também o menor respeito, ou se as pessoas não têm parente, não têm amigo, não têm nada, porque não é possível, não está com medo de ficar doente e não está também preocupado em transmitir a doença para outras pessoas. Boa noite, obrigado, Rosi. Boa noite, Sena, até mais. Tchau, tchau.